Opa aí galera beleza tô trazendo aqui um rápido drop news com algumas notícias que ganharam destaque esses dias e a começar ontem foi anunciado que One Piece terá redublagem nas primeira temporada até a segunda fase ela basta os 131 episódios que dessa vez vai ser feito pela Netflix e tô deixando claro que a possível dublagem segundo a Jbox nessas informações eu acho legal até comentar com vocês quem é o elenco e claro a dublagem será pela unidub e obviamente o único do elenco original que se manteve foi o Wendell Bezerra que fez o Sanji segundo as informações Carol Valença que faz por exemplo a Shugunyan e a Supergirl em Supergirl e ela será a nova Luffy antigamente era o que é o Wagner Fagundes que faz o Gohan Adrian Tantini que fez o Hachi de Adaga de Cavaleiro Zodíaco Ômega ele assumirá o só que antigamente era o Rodrigo Andeato que fazia o Joe Wheeler o Yoa Sakura Shaman King que detalhe importante até vou comentar daqui a pouco Shaman King ganhará animação em 2021 Tati Kepler Meyer que será a nova Nami ela faz a Sakura Haruno de Naruto porém a Nami original é justamente a Samira Fernandes ela voltará como Niko Robin no lugar da Angelica Santos quem não sabe Samira Fernandes é que fez a Kuranai de Naruto e o Zoro será dublado por Glauco Marques que é conhecido por ter feito Dragon Ball Super no caso Zamasu e será o Zoro e Chopper será dublado por Agatha Paulita que é bastante conhecida por ter feito a Mônica do turma da Mônica jovem e antigamente era o Fábio Lucinho que dublava e como houve a situação do Covid-19 a dublagem ainda não foi encerrada mas ainda a possibilidade desse projeto sim continuar a frente aqui no Brasil e ser novamente dublada aqui no Brasil só que dessa vez com qualidade através da Netflix porque vamos lembrar que One Piece foi sim dublado mas foi dublado para 4Kids e para o SPT só que infelizmente a cinema foi tão rejeitado devido aos cortes absurdos que fizeram as pessoas que fizeram o texto na na poética do projeto em todos os sentidos que se possa imaginar para poder ser exposto na TV agora como vai ser lançado para a internet vai ser lançado para Netflix o sistema e o projeto mudará de eixo vamos ver o que vai acontecer para poder ir para frente agora sim comentando brevemente Shaman King ganhou uma nova animação para a 2021 2021 é meus amigos Shaman King que foi um sucesso dos anos 90 2000 estará voltando as telas internacionais e vou deixar bem claro eles vão seguir a linha original do mangá e agora no mundo dos eventos eu quero aqui divulgar para vocês dois eventos que estarão acontecendo o primeiro deles e será agora já na próxima semana é o Big Festival que agora se tornará Big Digital porque Big Digital que esse evento infelizmente devido a covid-19 foi é ao invés de ser cancelado ele foi transformado no evento digital e vai ter todas as novidades e atualizações que sobre o universo games vão ter vários eventos vai ter várias novidades sobre o que vai acontecer no futuro sobre o departamento de jogos e vai ter várias discussões muito interessantes sobre o mundo dos jogos e o mercado brasileiro dos jogos tendo rodadas de negócio entre os dias 22 a 26 de junho e palestras entre os dias 24 e 25 com tradução simultâneos simultânea para o português a big digital esse é transmitido online mais informações eu vou deixar aqui embaixo na descrição no site bigfestival.com.br eu gostaria de divulgar o evento do Vila do Chaves que no dia 22 vai ter um evento especial que na qual vão fazer o festival da boa vizinhança em live olha só que coisa interessante em live e vale a pena até destacar que infelizmente devido ao covid-19 todos e qualquer eventos também estarão acontecendo no online não é a mesma coisa que nós estamos fazendo presencialmente mas ultimamente devido à situação do covid-19 os eventos principalmente musicais e shows estão acontecendo as lives em todos os lugares em breve eu vou estar falando sobre a importância das lives e a importância dos eventos que foi durante a covid-19 mas também o que pode acontecer com passados anos com passado tempo dando aqui a minha opinião sobre o caso beleza? então não deixe de conferir o evento da Vila do Chaves que promete ser muito bacana para quem é fã de Chaves então é isso um forte abraço curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal aperte o sininho, verifiquem a inscrição e acompanhem também no Instagram beleza? forte abraço e até lá beleza? Tchau, tchau.